A CIDADE NO BRASIL 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 Então, esse é o nosso programa para o Procuremento que o Pisa, então eu me sinto muito orgulhoso de estar muito em geral com a ajuda da galera. Muito obrigado aqui para o Emírito aqui com o Leito de Erasmo, uma coisa mais obrigada, porque o Chiquinha se indagina. Tudo o programa vale a pena atender, escutar e voltar a escolher, duro parar de acessar o rio da pia e na caminha para um rápido perigo ou uma ensinança secundária na Procuremento. Obrigado. 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 o quê, o quê? Sim... Hayim também sossem e é também, é, já, o reasona passou de fundo, preciso, está. Digo, esse quadro de ensaiança de língua pesada, também. É o nosso amor. Simplesmente, o nosso amor, o nosso apanho. Nada mais, o nosso amor de ondas. Obrigado. Obrigado. Mique Visa, como tu, teve que ter mecido no nome de isso é desse assunto. Eu tenho que ver com licença essa a presença, algo com a entrega de banheira também pois eu falo assim aulas, eu pergunto esseas a teatro a ser de banheira. Bom, eu queria ter o��는 nos vim passar com o Adriano. Eu odeio ele. Eu digo que encontra um bom dia, eu não digo que não seja noutra, senhora aches, e estudar, quando você estudou eu não sei, Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado e que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado. Eu espero 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 que vocês tenham gostado.